Salvador, como é que isto foi? Bom dia, Pedro. O piso, eu gosto muito deste piso. Infelizmente, eu não acho que isto esteja bem marcado. A corrida está muito difícil de perceber para onde é que é. Quando há cruzamentos e passagens de alcatrão, não há ninguém a indicar o caminho para onde é que é. Antes sempre entrei em sentido contrário não sei quantas vezes. Mas pronto, foi só de manhã, vamos continuar. Temos ainda uma parte da tarde e vamos ver.